Então gente, vamos responder mais um vídeo aí, né? Tô gostando dessa história de responder, né? O irmão Talisson, ele disse A galera pensa que só existe um ponto KKKKK Tem o ponto que realmente não pode mostrar E tem o ponto de trabalho público Cirurgicamente perfeito, né? E existe o ponto da firmeza do guia Que é o sigilo dele, né? É um segredo dele Que vai revelar para o pai de santo Ou até para os médios que estão presentes ali Que é o segredo dele Tem guia que não permite mostrar Outros guias não ligam Tem casa que não mostra Outras casas que mostram No meu terreiro a gente não tem problema nenhum em mostrar isso Problema nenhum, né? Tem gente que diz que outros vão copiar Mas quem copia é infeliz daquele que copia o ponto de outra pessoa Essa pessoa é tão infeliz a ponto de ter que copiar, né? O guia dessa pessoa não tem nem criatividade para registrar um novo ponto Simplesmente copia o de alguém, né? É igual gente que fica na internet imitando o guia dos outros Mas realmente tem um ponto de trabalho Que sempre muda Por exemplo, esse ponto que a dona Farrapa riscou ali É um de um milhão de pontos que ela possa riscar O importante não é o desenho em si O importante são os elementos que são usados naquele sigilo mágico Naquele ponto riscado Naquele momento, naquela hora, naquele dia, naquele trabalho Aqueles símbolos ali servem para invocar forças que têm a ver com aquela entidade Às vezes, uma estrela... Para mim, eu ouvi um comentário da mulher falando o que significa a estrela e a lua Então, a estrela pode significar muita coisa A estrela pode significar os cinco elementos A estrela pode significar o pentagrama invertido A estrela pode significar apenas uma estrela A estrela pode significar alguma pombageira ligada à estrela A estrela pode significar um brilho, a luz, a energia A lua pode significar alguma pombageira A lua pode significar se eu trancar ruas, sol, lua Mas pode ter infinitos significados As pessoas ficam estudando o significado de pontos na internet Como se fosse aprender tudo Na verdade, a gente nasce, morre, sem saber de nada Então, o ponto riscado só interessa ao zelador da casa e à entidade E mais ninguém As pessoas ficam na internet aí perguntando Ah, e qual o significado disso? E aí? Tá achando mesmo que alguém vai te responder? Enfim, gostei do comentário do garoto Saravá